A gente vai chegando em Konduru, vai até mudando a energia Ele não tem Meu peixe, meu cheiro, meu pão Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele já tá comigo Tá doida E tá doida E tá doida E Arthur voltou para o seu estado, Espírito Santo E para Konduru, onde mora Após ficar um tempo em São Paulo Para participar dos programas Passa ou Repassa E alguns compromissos Ele retornou para a sua terra natal E reencontrou seus cachorros Que ele ama tanto Deixe aqui abaixo nos comentários Se vocês têm vontade de conhecer O estado do Espírito Santo E Konduru, onde Arthur mora